A história de alguns aqui, poucos, não todos, mas os poucos que eu conheço, nada mais justo que vocês ganharem. Mas eles batalharam muito, o Fabrício Pouca, muita história, a gente tem que pagar esse pau aí mesmo, pode falar aqui, fala aqui, chega aí, vem cá, vamos falar. Você é corintiano, eu te admiro pelo som, chupa. Chupa corinthia. Você é corinthiano, eu te admiro pelo som, chupa. Chupa corinthia. Chupa corinthia. Chupa corinthia. Com todo o respeito que eu tenho pelo Palmeiras, A gente tem que ouvir isso aí e ficar quieto. Vou falar o que? Eu tenho que ter humildade, quando ganho, eu vou falar. Vou apertar, mas não vou acelerar. E o que? Vou apertar, mas não vou acelerar. Isso aqui é Palmeiras, meu filho. O que é isso aqui? Isso aqui é Palmeiras. A família não é um banco, é que é a família. Porra, porra, e né, nunca serão.